Como pegar o novo emote que o Roblox literalmente acabou de postar, cara. Temos também nova atualização no Roblox que acabou de chegar. Calma, vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Oi, que é isso aí, mano? E galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero falar com vocês, velho, sobre uma nova atualização do Roblox, mano, como a gente pode tá pegando um novo emote, galera. Sim, o Roblox finalmente lançou um emote, cara, e dá sim pra gente pegar ele, tá, velho? E também quero falar com vocês sobre o que que tá acontecendo no Doors, mano. Tá todo mundo reclamando do Doors agora, cara. Calma, vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Então eu peço pra todo mundo, é claro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like no vídeo. Galera, tem um novo botão chamado Hypear, que liguem nele aí, que vai tá me ajudando demais, tá? Bom, galera, vamos começar aqui, velho, falando simplesmente do Doors, cara. Sim, exatamente, velho. Todo mundo sabe que lançou o Andar 2 de Doors, tá, mano? E, cara, o que foi de gente no Twitter reclamar pro L Splash é brincadeira, galera. Todo mundo tava falando que tá muito ruim, que parece que foi feita às pressas, tava muito difícil, ninguém tava conseguindo zerar, cara. E eles tiveram uma resposta pra isso. Eles, basicamente, nerfaram tudo. Digamos que eles arrumaram tudo. Olha só o que o L Splash acabou falando, tá? Nós corrigimos o Floor 2 no geral. Contem-nos o que vocês acham agora, tá? Desculpem por deixar ele muito difícil. Nós nos acostumamos tanto com o jogo e continuamos aumentando a dificuldade por causa disso. Tá, então eles mesmos já falaram isso daí, né? No geral, deve ser mais fácil permitir que vocês aprendam a mecânica. E, então, aumente um pouco mais perto no final, né? E, basicamente, tá aqui, né? O que que eles mudaram, tá? O minigame de batimentos cardíacos, tá? Aquele minigame acontecendo no armário. Foi removido completamente por enquanto, tá, mano? Isso aqui é bem interessante, beleza? Aquelas armadilhas que tinha no chão também foi removida do Floor 2. Cara, isso aqui também ajuda demais, tá? O começo deve ser bem mais tranquilo, tá? Então, não sei, talvez o início lá do agora do Floor tá bem mais fácil. Entidades não deve empilhar no início, eu não sei o que que é isso, tá, mano? Removeram um quarto, né? Um cômodo e removeram outro cômodo, tá? Então eles removeram duas salas aí que existiam, tá? E espalhar algumas entidades barra eventos em geral, tá? Cara, como eu mostrei pra vocês aí, velho, simplesmente parece que eles deixaram mais fácil. Mas não é que você vai lá e vai conseguir sozinho, não. Vai lá jogar e tenta agora pra vocês verem se vocês conseguem ou não, tá? E realmente, tava muito, mas muito difícil, velho. Tomara realmente que eles tenham arrumado isso daí, beleza? Bom, galera, agora vamos falar sobre o novo emote do Roblox, cara. Exatamente, velho. Muitos de vocês devem estar falando o seguinte, mistura aí. Novo emote, nem você falou sobre isso. Sim, mas lançou e é bem legal e bem bacana. Um negócio que já era pra ter lançado faz muito tempo. Olha só o que o Ronilz acaba falando. Depois de nove anos, o Roblox finalmente carregou o Debe Emote. Agora conhecido como Dezeb. No Roblox por 100 Robux. E tá aqui, ele manda o link, tá, velho? Cara, como que a gente faz pra gente tá conseguindo este emote, tá, mano? É bem mais fácil do que vocês pensam, tá, cara? Não é tão demorado assim, não, tá? Bom, mas pra você que tá com preguiça aí, não sei o que das contas, o link tá no comentário fixado, beleza? E praticamente é este emote aqui que vocês estão vendo, tá? Sim, ele é emote, não é animação de avatar. Ele é só um emote, tá, galera? Um emote aí bem bacana, tá? Cara, e olha só que legal, né? Se a gente der play aqui nele, mano, ele fica fazendo o Debe infinito, tá? Eu só não sei se ele para em algum momento ou não, ou se ele fica simplesmente fazendo Debe infinito, tá? Foi criado há três dias atrás, tá? Então é bem mais bem novo, tá? E simplesmente a gente vem aqui e compra ele, tá? Como que eu posso tá equipando ele, mistério? Já tá tudo pronto? Não, a gente tem que equipar ele, tá? Clicando em avatar, tá, mano? O que que a gente vai fazer agora? Tá vendo animations? Se vem em animations aqui, vem em emotes, tá, mano? Vem aqui, clica aqui, mano. E clica aqui, mano. Ó, Dezebe, mano. Clica aqui e escolhe onde você quer que ele fique, beleza? No meu caso, eu vou querer basicamente... Pode ser esse aqui, mano. Ó, beleza. Coloquei ele aqui. Pronto. Perfeito, mano. A gente já pode fechar aqui, cara. E o melhor de tudo é que também fica como foto de perfil, né? Vou mostrar pra vocês dentro do jogo como é que ele é, beleza? Bom, eu já entrei aqui no Natural Disaster Survival, tá, velho? Eu vou tá abrindo meus emotes aqui pra mostrar pra vocês, tá? Clicando na tecla ponto, tá aqui o Dezebe, mano. O novo emote que o Roblox lançou. Clicando nele, você praticamente fica desse jeito, mano. Dando deb infinitamente, tá? Eu só espero que ninguém use isso aqui pra outro tipo de coisa, tá? Caraca, mano. E será que ele é um emote infinito? Ou será que para alguma hora, velho? Ó, eu tô até agora com o negócio, beleza. Ó, a galera tá jogando ali. E, cara, eu acho que isso aqui fica infinito, mano. Que doideira, cara. É o primeiro emote que eu vejo, galera, que fica infinito no Roblox, tá? Porque tem uns que não fica infinito. Esse aqui parece que já fica bem mais bem infinito. O cara tá totalmente pulando aí, velho. Que que é isso, velho? Que bizarro. Mas tá aí bem mais bem bacana, tá, galera? Só lembrando que o Roblox já era pra ter lançado isso daí há muito tempo atrás, tá? E literalmente eles só foram lançar agora, né? Porque pra quem não sabe, né, velho? O Dedeb, né, mano? Tava no hype, mano? Acho que sei lá quanto tempo atrás aí, velho. E o Roblox, ao invés de ter lançado naquela época, não. Ele lançou só agora, mano. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês nem vão sequer ligar pra esse emote, tá? Mas tá aí. Eu tenho que mostrar pra vocês. Porque sim, querendo ou não, é novo isso daí, tá, velho? E falando de novo, galera, o que eu quero mostrar pra vocês é que o Roblox Studio atualizou de novo, cara. Pelo menos a tela inicial dele acabou atualizando, velho. E você deve estar falando, como assim, Mistral? De novo atualizaram? Sim, de novo atualizaram pra galera que faz jogo aí. Eu gosto de mexer no Roblox Studio. Ele mudou de novo, tá? Olha só o que o Scratch Nerd acaba falando aqui, velho. O Roblox atualizou o menu do Roblox Studio e basicamente tá aqui, tá, galera? Deixa eu dar mais um aqui pra gente ver melhor, cara. Basicamente, ó, a gente pode ver aqui, ó. Abra uma template, tá? Vai ter essa aba aqui, ó. Que basicamente você pode abrir uma template, seja lá de FPS, seja ou então de parkour, seja baseplate normal, cara. Você que vai escolher. Temos também aqui do lado experiências, tá? Infelizmente a qualidade tá ruim, tá? Porque isso aqui é uma print, mas enfim. Temos também aqui templates e aqui por último, arquivo. Vocês também podem fazer uma nova file, né? Por exemplo, ah, eu quero abrir um completamente novo. Clica aqui em new file que você vai fazer um completamente novo, tá? Mas isso aqui é bem legal porque eles já deixaram aqui embaixo tutorial do Roblox Studio, né? Que isso aqui sim, querendo ou não, ajuda aí muito quem é iniciante, tá? Aqui em cima, acredito eu, que vai aparecer as suas experiências, tá? Então, por exemplo, aqui, ah, você tem experiência nesse tal grupo, não sei o que das contas, vai aparecer aqui em cima, tá, mano? Então, bem, mas bem bacana essa nova atualizaçãozinha aí do Roblox Studio, tá, galera? Comenta aí embaixo se seu Roblox Studio já atualizou ou não, tá? Só lembrando que isso aí só muda literalmente a interface dele, tá, mano? Não vai mudar nada de botão. Ah, Mr. Aí, antes o botão que eu clicava, ele fazia isso, agora faz isso? Não, não vai mudar nada disso, tá? Só mudou realmente a interface, tá, galera? Então, o que a gente pode fazer, mano, é esperar até chegar pra todo mundo, tá? Só lembrando que o Roblox primeiro, ele faz testes, velho, e depois disponibiliza pra todo mundo, beleza? Mas, enfim, né, galera? No entanto, o vídeo já ficando por aqui, beleza? Eu espero realmente que vocês tenham entendido tudo certinho, bonitinho e cheirosinho, tá? Não se esqueça de clicar no botão Hi-Pire, tá, mano? Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau!